Olá, eu sou Isabel Moratti e este é o Projeto Flamenco para Todos. Vou começar a ensinar a vocês técnica básica de bata de cola. Eu também não sei tudo, estou aprendendo agora, estou estudando via YouTube. E o que eu for aprendendo, eu vou passando para vocês. Eu treino, 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 vejo que está saindo bem. E vocês vão aprender junto comigo então. Então, vamos lá. E o exercício básico. Aqui é o meu quadril, gente. Bom, se eu ficar assim, os meus pés estão na altura do meu quadril. Mas não, eu vou fazer um pouco fora do quadril. Então, meu quadril está aqui. Não sei se dá para ver. Meu quadril está aqui e os pés estão um pouco fora. Vou dobrar. Dobrei, não dobro tanto, tá? Não, mais ou menos assim. Dobrei. Eu vou girar o joelho, nesse caso, o joelho esquerdo, para dentro. E a outra perna vai passar por aqui, pelo lado do pé. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer se vem para cá? Eu vou arrastar o pé pelo chão e vou levantar e voltar lá. Só que na hora que eu levanto, eu levanto com flexo, eu não faço assim. Porque se eu fizer assim, a bata cai. O pé fica no flexo mesmo para segurar a bata. Então, aí, eu vou aqui, de perfil praticamente. Agora, eu vou voltar. De novo. Agora, para o outro lado. Abriu as pernas. Não é andeó, é andedã. O dedã é para frente. Andeó é para fora. Vou aqui. Isso aqui é transferência de peso, ó. Olha a transferência de peso. Então, o que eu transferi para a minha direita. Vou girar o joelho direito para dentro. Aí, eu vou arrastar, ó, pelo chão. Levanta e transferi o peso. Voltei. De novo. Abri. Transferi o peso. Dobrei o joelho. Não, mas vai ficar melhor, né? Voltei. Abrir. Já com o joelho dobrado, né? Esses joelhos vêm para dentro. A bata vai passar por aqui. Ó. Arrasta. E levanta. Voltei as cordilhas. Abre. Abre. Transfere. Gira o joelho para dentro. Passa. E... Fazer de costas. Aqui, ó. Beleza mesmo. Retinha. Aqui, ó. Aqui os pés estão na altura do meu quadril. É só você botar a mão no ciclo do seu quadril e ver se ela está na direção do seu pé. Aqui, ó. Está fora. Um pouco fora. Demiplier. Develo dobrado. Gira. Agora eu vou arrastar essa perna aqui. Tem que fazer. Então, tem aqui, ó. Eu não vou fazer... Eu não vou esticar. Eu vou continuar, ó. No flex. Transferir. Voltei. Abri. Transferir. Dobrei os joelhos. No quadril do meu joelho, automaticamente, a perna lá também abriu até, ó. Ó. Voltei. Abri. Transferir. Girei. Passei a perna do meu quadril. Então, levanta. Voltei. Abri. Transferir. Gira o joelho. Pelo chão. Um. Dois. Ó. Aí aqui eu já faço a transferência direta, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. Abre aqui, ó. Automaticamente. Eu estou mostrando o movimento partido, mas... Abriu aqui, automaticamente, você já não se sente. Ó. Ó. Próximo vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo de barucicola, tá? Próximo vídeo eu vou gravar com a bata. Gostou? Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se você quiser apoiar o meu trabalho, tem duas maneiras. Tem um apoio coletivo, que são plataformas de Clowning Founding, que aceita boleto, aceita cartão, não tem mínimo. E tem também o número da minha conta. Qualquer quantia será muito bem-vinda. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Próxima aula com a bata. Próxima aula com a bata. Tchau.